Há 10 anos uma equipe de comandos especiais foi mandada para prisão por um tribunal militar por crime que não haviam cometido. E esses homens escaparam da prisão militar de segurança máxima passando a viver secretamente em Los Angeles. Ainda hoje são procurados pelo governo e sobrevivem como aventureiros, soldados da fortuna. Se você tem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-lo e se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A.